Bom dia pessoal, tudo bem? Olha aí, já tô ligado com o aplicativo aqui Tá caindo umas corridinhas aqui, mas Essa aqui é pra Tremembé, uma cidade vizinha que eu não vou pegar Essa também, o KM não tá pagando bem, ó Não vou pegar também Mostrar que horas são pra vocês aqui Agora são 5 e 10 da manhã Tá escuro ainda, porque choveu essa noite A Uber tá ligada aqui, beleza? Vamos ver se toca uma viagem boa aí, beleza? Vamos ver Essa corrida aqui eu não vou pegar, sabe por quê? Se eu for pra lá Eu não tenho como voltar, entendeu? Dificilmente tem corrida pra cá de novo Peguei a primeira viagem aqui Ela já tá mandando mensagem aqui, ó Por favor Não cancela Rapaz, eu que não quero que ela cancela Porque é uma viagem de 20 reais, cara 20 reais a corrida Vou gravar pra vocês aí Beleza, galera? Tá um dia meio chuvoso Tamo junto, valeu Daqui a pouco a gente volta Primeira viagem, pessoal Beleza? Peguei uma viagem aqui de 20 reais Cara, e eu quero entrar no assunto com vocês aqui Muito interessante, por quê? A experiência nos aplicativos é tudo, cara A experiência nos aplicativos é tudo Isso você só vai conseguir Com o tempo Trabalhado, entendeu? Por quê? Eu gravei várias corridas pra vocês aí Vocês viram Uma de 16 E uma de 11 Aquela de 11 Tava pagando 1 real km Mas o que que acontece? Se fosse no início No começo Quando eu Eu comecei nos aplicativos O que que eu ia fazer? Eu ia pegar aquela viagem de 11 Eu ia aceitar, por quê? Era pra mim sair de casa Entendeu? Uma viagem de 11 reais Pra mim sair de casa Top Por mais que Que esteja pagando 1 real km Só pra sair de casa É O mais rápido possível Saindo de casa É melhor Mas o que que acontece? Vai passando o tempo Que você vai pegando uma experiência Que Que você vai valorizando Cada dia mais O teu trabalho E o seu KM Entendeu? Então se eu tivesse pegado Aquela viagem de 11 Eu ia sair de casa Mais cedo E eu ia fazer aquela viagem Ganhar 11 reais Tranquilo Mas A experiência Ela fala mais alto Eu esperei mais 5 minutos Agora são 5 e 23 Esperei mais 5 minutos E peguei uma viagem de 20 reais Você entende o que eu tô falando? E pagando Eu vou andar 14 km Pra ganhar 20 reais Pagando bem mais Mais o KM Do que aquela Entendeu? As vezes você perde 5 minutos Mas você ganha No KM E você ganha também É mais dinheiro Então a experiência Ela fala muito Ela fala muito galera Entendeu? Então eu deixo essa Essa reflexão Pra você aí Tá bom? E eu tô indo aqui Buscar A Fernanda Nem vou desligar o celular Quero fazer a abordagem Dela aqui Para o nosso vídeo Ficar top Tá bom? Na verdade é um rapaz Acho que a Fernanda pediu Bom dia meu Bom dia Tudo bem? Fica à vontade Vamos lá Tá no nome de Fernando Isso Certo? Isso Lá perto do 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 Você entra 6 horas? Isso Ah não Tempo tranquilo O carro Deixou na mão? Foi Putz Tá carregando bateria Acho que o alternador Tá dando carga na bateria Ah E é ruim né cara Quando você Ah a gente que é dependente Né? Ah Você quer sair com o carro E você bate Não pega Putz Já aconteceu muito comigo Isso aí Nossa Carre previsto É Não sei quando você Maquiando tudo certinho Uma hora vai Uma hora dá um problema Aí encerrei Aquela viagem de 20 reais Tá ligado aqui Os dois aplicativos Tô com a viagem aqui na 99 Mas é horrível Fica no radar Fica no radar da 99 Aqui Tá vendo? Mas já escolheram Pra você ver Corrida ruim E o pessoal Pega É isso aí pessoal Tá chubiscando Tá bom pra dirigir hoje Não tá aquele calor Vamos pra cima Valeu E aí pessoal Hoje a 99 Representou Hein galera Apesar dessa Dessa corrida Não foi boa Mas olha aqui Peguei um Um período de dinâmico Top Aqui galera Dá uma olhada Aqui Essa aqui Não vou aceitar Não Ó 18 12 Recebi uma Uma taxa de cancelamento 3 Ó 13 13 8 12 Mais uma taxa de cancelamento 3 10 11 24 Tudo corridinha curta 9 E 60 9 E 36 Tudo hoje ó 6 e 15 da manhã Só corrida Acima de 8 reais Beleza? Olha aí Hoje a 99 Representou mesmo galera E olha só O tipo de corrida Quer ver? Essa tá horrível ó Agora acabou o dinâmico né galera Ó Dinâmico 5,90 Tá vendo? Dinâmico 5,90 Ó Corrida de 4km 5km 14 reais Quer ver outra aqui ó Essa foi mais ou menos Essa foi mais ou menos 1,20 de dinâmico Essa aqui eu andei bastante cara Essa aqui não foi muito boa não Mas representou mesmo galera Quer ver? Essa de 12 aqui eu acho que foi boa Olha lá Dinâmico ó 5,50 Andei 3 e Quase 4km Beleza? Quer ver meus ganhos aí ó 9,60 142 Pela 99 E 26 Pela Uber Tá até desligada a Uber aqui Vou ligar pra ver se tem alguma corrida boa Vamos ver se aqui tem Tem nada por enquanto Valeu galera Daqui a pouco a gente volta aí Valeu Tá chubiscando ainda ó Acho que é por causa disso também né Mês de novembro Fim de ano É isso aí Hoje tá um dia top hein galera Então tô indo almoçar Tô indo almoçar Beleza? Eu acho que a gente bateu a meta aí De 220 e pouco Quase 230 reais aí Até o meio dia Beleza? Tocando uma corrida aqui galera Mas não vou não Uma corrida de 5 reais Com um clima chuvoso Uma corrida de 6 reais Um clima chuvoso assim Melhor você esperar as boas Entendeu? Então é isso galera Hoje trabalhamos bem 99 hoje Representou com dinâmico top aí Por isso que eu fiz esse valor Dinâmico top na 99 Então é isso galera Espero que você tenha gostado do vídeo É Vou almoçar agora Fim do ano já tá mostrando Melhorias Vamos aproveitar novembro e dezembro Amém galera? Aproveite aí na sua cidade O mês de novembro O mês de dezembro Eu vou trabalhar na virada do ano Vou trabalhar no dia do ano Eu sempre trabalho Eu sempre trabalho São os dias que dá mais dinheiro E eu já falo pra minha esposa Entendeu? Já falo ó Vou trabalhar No dia do ano E também na virada Entendeu? E é isso Eu trabalho na parte da manhã Eu passo com a família Né? A noite E no outro dia que é feriado Também eu trabalho Porque é muito bom esses dias aí A gente tem que aproveitar Eu sei que é meio Sacrificante Às vezes era pra gente estar com a nossa família Mas o mais importante É levar o sustento Para a nossa casa Beleza galera? Então é isso Quando chegar aí Eu vou parar debaixo de uma árvore agora E vou mostrar pra vocês Os ganhos reais aí Na 99 E na Uber Tá bom? Eu acho que eu fiz 160 na 99 E uns 70 reais Na Uber Beleza galera? Se inscreva no canal Deixa o seu like E até o próximo vídeo Valeu! Aí ó Viaginho aí Valeu galera! E aí pessoal Vamos finalizar esse vídeo aqui Deu uma parada só pra mostrar os ganhos pra vocês Ó 66 na Uber E na 99 163 220 11,5 Beleza galera? Olha que tempinho top Quando O tempo fica assim galera O ganho é maior Tá bom galera? Agora eu vou almoçar Entendeu? Vou almoçar Mas é isso aí galera Tamo aí ó 11,29 Hoje conseguimos arrecadar um dinheirinho legal Aqui na cidade de Pindamonhangaba Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu!